Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra você que caiu de paraquedas. Muito prazer, eu sou Thais Coelho, sou esteticista. E hoje, mais uma vez, vídeos corporais e desrelaxantes. E eu vou trazer pra vocês um pouquinho das minhas manobras e um vídeo mais relaxante mesmo pra vocês verem como é que eu faço a massagem na região das costas. Hoje vai ser praticamente um vídeo mais pra relaxar, não vou falar tanto na questão do creme, até porque eu vou utilizar um creme neutro, que é muito legal pra você utilizar em pacientes gestantes, pessoas que têm alguma certa alergia, porque é um creme que não tem ativos, que não tem fragrância, que é esse daqui da Flair, que eu adoro. Inclusive tem aqui o selinho que é seguro pras gestantes. E espero que vocês gostem, tô com uma paciente que trabalha bastante, então assim, por conta às vezes das nossas profissões, né, a que eu tô hoje, a nossa modelo, ela é psicóloga, então dependendo às vezes do tipo de atividade que o psicólogo exerce, muitas vezes fica sentado e aí acaba também tensionando muito a região das costas. E a gente sabe que é uma região que tende a se formar mais nódulos, de tensão, acumular mais dor, e é importante a gente cuidar também com a massagem. Um outro lembrete que vocês sempre me perguntam nos comentários é se eu faço massagem só nas costas. Eu não trabalho dessa forma. Tem profissionais que trabalham, então isso varia muito de profissional pra profissional. Geralmente a massagem relaxante, geralmente não, toda massagem relaxante que eu faço, ela é no corpo todo, inclusive na face. Então as minhas pacientes já estão acostumadas, e aí o que eu faço só é focar sempre na queixa de dor, onde ela mais sente, independente se for nas costas ou alguma outra região, pra focar mais ali, ficar mais tempo e melhorar ainda mais tudo que ela sente de desconforto. E aí eu vou deixar aqui pra vocês também na tela o meu aulão de massagem relaxante, pra você que busca, por se aprimorar, por não ter ainda nenhum contato com a massagem, quer iniciar ali, de ser um profissional. Então é um aulão bem completo, com teoria e prática. Vou deixar na descrição pra vocês verem mais informações. Então, bora lá! Então vamos começar a nossa massagem relaxante. Posicionei minha modelo. E pro vídeo de hoje eu vou utilizar mesmo um creme neutro, sem nenhum ativo, ele é ótimo pra peles sensíveis, pra gestantes, ele não conta com fragrância. E esse que eu utilizei hoje foi o da Flair, tá bom? Que eu amo ele, é um dos meus preferidos. Eu começo espalhando esse creme pra gente ter o primeiro contato ali com a pele do paciente. E já comenta aqui abaixo se você ama também massagem nas costas, porque eu amo. É um dos locais que eu acho que as pessoas mais gostam, justamente por ter mais essa atenção, né? Então a gente vai espalhar bem o produto, sentir mesmo os nozinhos, né, presentes ali na região. E vai começar com o deslizamento superficial, pra aos pouquinhos, de forma gradativa, a gente ir aumentando a pressão das mãos, pra trazer um deslizamento mais profundo. Aí aqui com os meus polegares, já vou sentindo também esses nódulos. Deixei o creme ali mais posicionado perto de mim, pra gente nunca ficar tirando a mão toda hora. Eu ensino muito isso no meu aulão de massagem relaxante pra iniciantes, pra você que nunca teve contato com massagem, quer aprender, quer trabalhar com isso, ter uma renda, né, com a massagem. E vivenciar ali algo com bem-estar, proporcionando ali pro próximo, pros seus pacientes também. Muito conteúdo bom, vale super a pena. E aí eu encaixo as minhas falanges, próximo ali do trapézio, e vou fazendo, então, a massagem com os polegares, depois vou indo em direção à lombar, e deslizando uma mão, depois a outra de forma alternada. E aí, mais na parte superior, onde ela tinha nozinho de tensão, a gente foi trabalhando bastante ali com os polegares, deslizando bem sobre esses pontos ali, com mais tensão. Trabalhando a ponta das minhas falanges, mas sem encostar as unhas, tá? Importante também que a gente nunca esteja com as unhas grandes pra não arranhar, pra não machucar, lesionar ali a pele dos pacientes, tá bom? E, gente, no dia a dia, é muito comum, né, a gente ter dores nas costas. Então, a massagem é um recurso muito bom. Não é só luxo. Então, é muito importante que você busque também um profissional e conheça esse procedimento. E pra você que tá assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que pra mim é muito importante. Tudo que eu trago aqui pra vocês é com muito carinho, pensando ali numa qualidade, num profissionalismo, trazer sempre conteúdos importantes e também conteúdos diversos aí no mundo da estética, no qual eu trabalho, me identifico e gosto de mostrar mesmo pra vocês. E aí, eu vou trabalhando em direção aqui do dorso medial, indo pra parte do trapézio de um lado, depois do outro. E a gente percebe, assim, né, que a maioria dos pacientes, por conta de peso em excesso, às vezes bolsa, mochila do dia a dia, né, fazer um estudante, ou tem um trabalho, tem que levar uma bolsa pesada, uma mochila, o uso de algum calçado, né, de algum sapato de salto alto, ou sapato que não é tão adequado, pessoas que têm uma má postura, enfim, várias essas situações, e a gente encontra ali esses pontos de tensão que vão sendo acumulados, e o estresse também acaba favorecendo ainda mais esse surgimento de tensões, de dores na região das costas. Então, por isso que a gente consegue aliviar com a massagem relaxante. A gente vai conseguir relaxar esses músculos que estão mais contraídos, que estão mais lesionados, e com o uso ali do poder das nossas mãos, que são super poderosas mesmo, com os movimentos, né, circulares, com as palmas das mãos, o uso dos dedos, né, com esses deslizamentos, amassamentos, e tantos outros movimentos e manobras, a gente consegue aliviar muito, trazer mais bem-estar e qualidade de vida pra cada paciente. Sempre tratando de forma muito pessoal mesmo, né, visando o que ele sente dor, visando ali sempre um conforto pra cada pessoa, respeitando às vezes uma região que ela não gosta tanto, então às vezes tem gente que sente cócegas, ou não gosta de massagem nos pés, então a gente sempre vai respeitando cada paciente. aqui eu vou massageando mais a região inferior, então eu vou massageando com uma mão sobreposta à outra na região da lombar, vou subindo em direção à cervical, e uma dica pra você que é profissional também, que tá começando na massagem, é uma coisa assim que eu aprendi na faculdade, e eu mantive até nos dias de hoje, gosto muito, de utilizar toquinha de TNT, essas toquinhas descartáveis na região da cabeça, tá, pra proteger o cabelo mesmo, porque a gente sabe que com o uso do creme, ou de algum óleo, pode deixar o cabelo oleoso, enfim, e aí protege também o cabelo dos nossos pacientes. Aqui a gente vai trabalhando todo o músculo leutóide, trabalhando bem essa parte dos ombros, os braços, circulando ali a região da escápula. E aí com um outro ângulo pra vocês, um pouquinho mais pertinho, pra gente conseguir também visualizar de uma outra forma. Lembrando também que o posicionamento é algo muito pessoal, então eu gosto de perguntar para os meus pacientes durante o procedimento, até de drenagem, tá bom, é como, eu vou falar mulher, gente, porque nesse procedimento eu só atendo mulheres, tá, como elas gostam de ficar posicionadas quando a gente vira elas de costa, que a gente chama ali de forma técnica de decúbito ventral. Então muitas vezes a pessoa gosta de ficar sem travesseiro, outras com travesseiro, e outras até mesmo posicionadas naquele apoio ali de cabeça que tem um buraquinho pra pessoa encaixar ali o rosto, tá bom? Aqui eu vou trabalhando mais os polegares, uma pressão um pouquinho mais forte. Esse movimento agora que eu tô fazendo sobre os ombros, encaminhando pelos braços, gente, ele é super relaxante. Música 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 Vocês já fizeram massagem nas costas, mas como pacientes em algum lugar, como um astrapeuta, como um ceticista, um físico, enfim, alguém que é ali da área, me conta aqui abaixo nos comentários que eu quero saber como é que foi sua experiência, e eu acho muito importante isso, porque a gente tem essa conexão, né, com o profissional, com o ambiente, com o lugar, tudo isso importa, e às vezes não é só a mão do profissional, né, o resultado ali, mas o conjunto. Então, por isso que eu trato muito no meu aulão de massagem relaxante sobre essa questão dos elementos que compõem a massagem, com a música, a luz ambiente, o seu tratamento, a sua atenção com o paciente, né, tudo vai fazer com que ele sinta a vontade de voltar, né, mais e mais vezes no seu espaço pra ter novamente essa experiência, né. Aqui eu vou trabalhando com o rolamento, que a gente vai posicionando ali o tecido com os polegares e com as outras falanges a gente vai pincelando, né, ao mesmo tempo andando sobre o tecido ali, sobre as costas. Amém. Aqui eu volto deslizando, e agora eu deslizo bastante com as palmas das mãos pras laterais, como se estivesse indo pra região do abdômen. Trabalhando bem aqui essa região da lombar. Mulheres que estão em momentos ali da fase do ciclo menstrual, muitas delas sentem dores na lombar, eu sou uma delas, por exemplo, então a massagem nessa região alivia muito, né, traz um bem-estar ali pra um momento que a gente fica mais estressada, com muita dor, né, muitas vezes a gente tem cólica, fica mais sensível, enfim, em todos os aspectos. Então é importante também trazer essa massagem até no período pré-menstrual pra trazer mais conforto e alívio também. a Tchau. Aqui eu vou trabalhando bem também, com um pouquinho de amassamento e trabalhando bem essa dito pressão com os polegares, fazendo amassamento mais nessa região da cervical, que é a região do pescoço. Tchau. 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 E aí, aqui paralelo à coluna eu vou trabalhando bem. Essa região paravertebral, né, nunca sobre a coluna, principalmente com a pressão que eu tô trabalhando. Esse movimento também é super relaxante. E, Thaís, quando que eu posso procurar uma massagem relaxante? Você não precisa procurar apenas quando você está com dor, lesionado, com tensão, sentindo ali um nódulo presente. Você pode procurar justamente para o seu bem-estar, para relaxar, para você que sofre com insônia, para você mulher que está no período menstrual ou pré-menstrual, está precisando mesmo relaxar, né, e ficar menos estressada, para você que teve uma semana muito corrida, exaustiva, né, precisa aliviar esses sintomas ali mais psicológicos. E é muito indicado, inclusive, para os médicos, pessoas que têm alguma questão também emocional, psicológica, como, por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Também fazer massagem, de acordo com o tempo, assim, que cada um pode, né, a frequência que cada um pode, mas manter, né, e pelo menos experimentar uma sessão de massagem para desfrutar, assim, dos inúmeros benefícios, não somente físicos, mas também psicológicos, né, mentais. Eu tenho muitos pacientes, né, muitas mulheres que eu atendo que dormem na sessão, então é uma sessão, assim, que eu fico muito feliz em que eu posso ajudar ali para um momento realmente de bem-estar, de conforto, de aconchego, e que com as manobras ali a gente consiga trabalhar além do corpo, do toque, mas também dessa questão de algo pessoal que a pessoa está passando, não está dormindo direito, estresse no trabalho, alguma coisa em casa, enfim. Então isso é muito compensador, sabe? Amém. E aos pouquinhos nós vamos finalizando, né, a nossa massagem, vou trabalhando ali com o deslizamento sobre os músculos, uma mão sobreposta à outra, ou de forma alternada, vendo como é que está os nozinhos, se a gente conseguiu dissolvê-los, né, e melhorar ali cada tensão presente no corpo. A gente vai terminando também diminuindo essa pressão das mãos, trazendo de novo o movimento que a gente começou, a massagem, que é o deslizamento superficial, fazendo também um alongamento na região das costas. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo e fiquem todos com Deus!